E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é impressionante, o adeus aos 58 anos de idade, um dos maiores apresentadores da Globo, o William Bonner, notícia entristece os fãs, vejam só pessoal, o William Bonner que já tem data, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vou falar aqui para vocês qual que é esse adeus de William Bonner, o que deixou todos chocados, vejam só, o William Bonner que já tem data para deixar a bancada do Jornal Nacional na Rede Globo, segundo o colunista Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua da Rede TV, o âncora já comunicou a emissora carioca que não pretende mais cumprir o contrato até o fim e vai sair do noticiário no primeiro semestre de 2023, Pois é pessoal, olha só, Bonner renovou o seu compromisso com o canal dos irmãos, Marinho, em agosto de 2021, na época, ainda de acordo com Lobianco, a empresa teria liberado uma bolada de 86 milhões para manter o ex-marido de Fátima Bernardes no jornalístico até 2025, Atualmente, William Bonner estaria ganhando cerca de 1,8 milhão por mês, mais bônus que variam entre 300 a 400 mil por publicidade de empresas que realizam ações no Jornal Nacional, Mesmo com o contrato vingente, William Bonner teria procurado a direção e avisado que vai cumprir a cobertura da campanha eleitoral e os desdobramentos do primeiro semestre do próximo governo federal, mas afirmou não ter a intenção de ficar até o fim, ele aguarda um acordo com a Globo para firmar a rescisão contratual, Olha aí pessoal, mais uma notícia importante aí para vocês, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário, Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão, tchau, tchau pessoal! E aí